Olá amigos, aqui é Sérgio Upi e o Pingo, Kikistin da área e o terceiro Floripa Shopping de Skate. Fala aí Kiko, o que é bom? Organizado pela Rino Skate Shopping, com parceria daqui, sempre apoiando o skate. O nível do evento estava muito style, veio toda a rapaziada local em Florianópolis, Santa Catarina e região. Piscina área, go! E aí 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 A gente queria agradecer a todos envolvidos no evento, o Floripa Shopping, a Catavento que fez a área com TV para os atletas assistirem aos vídeos de skate, a Oficina do Aprendiz que trouxe a mesinha de tec-dec para a criançada se divertir. E aí Kikistin, muito obrigado Kikistin, que vocês são demais. Missy, Bad Cat, a RHN, nós da Rino nos agradecemos por estar fazendo todo esse trabalho tão redondo como a gente vem fazendo. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?